Aqui na Pneu Store, acreditamos que cuidar dos nossos colaboradores e oferecer as melhores condições de trabalho para ele, garantem e refletem no melhor atendimento dos nossos clientes. Nós estamos conseguindo porque além de atender e resolver o problema do cliente, também estamos encantando. Isso aconteceu porque buscamos o melhor de cada pessoa. O mais interessante é a conexão que a nossa equipe tem e poder levar essa conexão ao nosso cliente. Alguns querem até conhecer a gente. A nossa dedicação também está na entrega dos produtos. Há muito esforço para entregar tudo limpo, etiquetado e no prazo. Além de tudo, a gente busca inovar e ampliar os nossos serviços. Estamos mudando porque o cliente está mudando. Nós temos orgulho em dizer que a cultura da Pneu Store está mudando para atender melhor o cliente. Porque aqui tem pessoas como você. Por isso, nós temos um pedido especial. Pneu Store! Aplausos Aplausos Aplausos